Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Banda Encantos Eu vou sair cedo hoje no trabalho Vou me preparar para a noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Caminhar faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tem tanta trança De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar